Olá amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, galera amiga, estamos aqui com mais um trabalhinho, nesse trabalhinho pessoal, quero ajudar a galera aí a se dar melhor com as máquinas, né? O pessoal tá mandando mensagens aqui, pedindo uma força aí, a gente tem que ajudar, não é verdade? Então pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, compartilha aí para ajudar o canal, porque eu tô tentando ajudar a galera que tá precisando, muitos estão se batendo aí, encontrando dificuldade, o pessoal ainda continua encontrando dificuldade, né? Apesar de tantos vídeos aí, tantos canais no YouTube ensinando, mostrando, mas a dificuldade sempre existe, sempre tem aqueles que não está muito familiarizado, que encontram dificuldade. Vamos ajudar o pessoal aqui no que eles encontram mais dificuldade, que é tirar aquela cunha, que tem ali embaixo do agitador, para soltar o cesto da máquina. Esta cunha tem trazido muito problema, muitas pessoas têm sofrido para tirar essa cunha, então vou tirar aqui a parte de cima desse agitador, vamos ver se ele vai sair inteiro, não, ele só saiu a parte de cima, já tirei o parafuso, tá aqui, ó, para adiantar, né? Afrouxei o parafuso, quando vocês quiserem tirar esse parafuso aqui de dentro, e vocês não sabem, ele usa, ele é tirado com uma chave 10mm, tira essa tampa, em alguns casos essa tampa é apertada, então quando ela é apertada, depende do modelo, você tem que pegar uma faca forte aqui, ou uma chavinha, cuida para não se machucar, e coloca nessa tampinha, vai batendo para cima, força para cima que ela sai, ela vai ter uma beiradinha assim, ó, e aí você calça aqui e faz ela sair, de um lado e de outro, tá? Aí dentro aqui, está o parafuso, que você precisa localizar lá no fundo, com a chave 10, se você não sabe que chave é, você vai ter dificuldade, né? Porque você não conhecendo a chave exata, há uma dificuldade, porque você não sabe a medida da chave, qual chave preparar para entrar lá embaixo, então eu já vou dizer, é 10, chave 10, tá pessoal? 10mm, então você tem que ter uma chave comprida, pode ver que é comprido isso aqui, né? A gente tem aqui preparado, vocês podem ver preparar aí também, uma chave comprida, é, se você quiser endireitar, bater em cima de um ferro, uma marreta, numa chave 10mm, uma chave de biela, que alguns chamam chave de biela, outros chamam chave L, então ela é em forma de um L, por isso é chave L, se você quiser usar uma chave daquelas, uma chave L, você bate ela até endireitar, quando ela estiver direita, você pega e coloca numa ponta dela, uma chave Allen, a Allen é essa aqui, ó, deixa eu mostrar, essa é a chave Allen, toda quadradinha, ó, tá? Você pega ela e coloca em cima da chave Allen, vai dar certinho o comprimento pra tirar lá no fundo, então, você tem que primeiro preparar a chave Allen, deixar ela direita, reta, e depois usar uma Allen também 10, pra colocar na ponta de cima, daí a ponta de baixo pega no parafuso lá dentro do agitador. Tudo bem, aí ó, a segunda parte, isso aqui não tem um sacador próprio pra puxar, tem que puxar com a mão, então você vai puxando ele aqui, ó, porque não existe um sacador próprio, mas geralmente sai solto, esses agitadores da Eletrolux aqui são bons de tirar, né? Existe um sacadorzinho que poderia tirar ele, mas nem sempre dá tão certo, pessoal, nem sempre dá tão certo, porque ele não é feito com furos pra sacar, né? Mas tem um sacadorzinho de três pontas aí, que a gente tem por aí, que ele consegue pegar e ajudar a tirar esse agitador. Agora, se vocês tiraram esse agitador, o resto já tá mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como vocês fazem pra tirar, depois disso tudo, tirar aquela cunha. Muita gente sofre com aquela cunha, aquela cunha tá incomodando a galera. Deixa eu, vou pausar o vídeo aqui, pessoal, pra mim localizar uma chave 10 comprida, pra poder mostrar isso pra vocês aqui, pra que não fique tão difícil. Aqui a gente tem um pouco de chave, né? Hoje elas estão colocadas nesse pano aqui, porque a gente tava trabalhando nos carros, desmontando os carros aí, uns carros que tá mexendo, né? Então aqui tem só umas 300 chaves, mas a gente tem bastante chave, viu, galera? Deve ter aqui umas... Eu acho que se reunir tudo deve dar umas... Mais ou menos umas mil chaves. Tem bastante chave. Mas tem que ter mesmo. Se você trabalha com máquina, essas coisas, você vai precisar de muitas chaves. Aqui você vai emendando ela, ó, pra ficar comprida essa catraca aqui, pra você tirar lá dentro da máquina. Aqui, ó. Pode emendar ela, deixar bem grandona, ficar com mais de um metro, né? Então você tem condições de trabalhar lá dentro da máquina. Olha aqui, ó. Coloca lá embaixo. Essa aí, vocês viram que do agitador é uma chave 10 milímetros. E essa já é uma chave 13 milímetros. Certo? Então vamos tentar afrouxar esse parafuso. Vamos ver se ele sai fácil. Ou se ele tá firme, né? Em alguns casos, ele pode tá firme. Damos um impacto aqui, mas ele não afrouxou, não. Ele deve tá um pouco firme. A gente não... A gente tá notando que essa máquina não tá travando lá embaixo. Ela não trava ou agita o cesto, né? Quando ela trava o cesto, é mais fácil. Então vou ter que fazer um outro esquema aqui pra tirar ela. Tá bem firme. Já tá mexendo. Agora já tá saindo. Você vai dando um impactozinho. Olha aí, ó. Quando ela não quer sair com aquela chave que você não tem tanto apoio, como eu tô gravando aqui com a mão, só fica difícil, né? Então você faz isso aqui. Eu coloco uma chave dessas aqui, ó. Uma estrela 13. Chave estrelas, que é uma estrela 13, né? E aí você... É uma estrela combinada, porque numa ponta ela é 13 e na outra ponta ela é 12. Então você tem que comprar uma chave dessa e você tem duas, na verdade, né? Um lado é 13 e outro lado é 12. Esse aqui tá meio escuro. É, mas vou segurar com uma mão aqui, tentando segurar a câmera pra não derrubar também. E vou tentar afrouxar. Mas ele tá bem firme. Só que o parafuso, na verdade, já saiu um pouco. Agora, como ele já saiu um pouco, a gente vai bater ele pra baixo. Vai dar umas pancadinhas nele. Pra ele descer um pouquinho. Pra afrouxar a cunha. Pode ver que o parafuso já tá balançando aqui, ó. Um pouco solto, né? Mas você, não estando gravando, você pode colocar aqui a chave. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloca a chave nessa posição aqui, ó. E que segura com uma mão. E com a outra mão bate com um martelo ali na ponta da chave. Ali, ó. Que vai conseguir fazer a mudança. Mas se tiver em duas pessoas fica mais prático ainda. Então, pessoal. Com essa chave eu consegui afrouxar bastante ele. Agora, pode ver. Ele tá balançando. Mas o que eu tenho que fazer agora? Bater essa cunha pra baixo. Certo? Eu bato em cima da cabeça do parafuso. Eu sempre falo pro pessoal. Não tire o parafuso inteiro. Tem gente fazendo errado. Tem gente tirando aqui, ó. Tirando os parafusos. Dessa peça. Tirou isso aqui. Tirou errado. Porque esses parafusos realmente quebram. Tá? Então, melhor é não tirar. Nem deve tirar. Porque aqui nunca troca. Só quando acontece de quebrar o parafuso desse aqui dentro. Se o parafuso quebrar dentro. E não afrouxar. Você tem condições de afrouxar igual. Porque eu sempre explico. Pega um pino de ferro. O que é um pino de ferro? Um pedaço de ferro. Uma barrinha de ferro. Aqui, ó. Coloca em cima do parafuso aqui, ó. Comprido até fora da máquina. Aqui, alto. E mete o martelo em cima. Faz o parafuso descer um pouquinho. Se ele desceu 5 milímetros. Já é o suficiente para soltar o cesto. Entendeu? Então, pessoal. Não é impossível fazer isso. É só bater em cima da cabeça do parafuso. Que o parafuso vai descer 5 ou 10 milímetros. De repente, um centímetro. E aí, quando ele desce. Ele empurra a cunha para baixo. Porque ele está preso na cunha. A cunha é preso nele. Quando o parafuso desceu. Já soltou o cesto. Que já está livre daí. Entendeu? Se o parafuso descer. O cesto já está livre. Entendeu? Agora. Muitas pessoas têm sofrido. Tentando tirar isso aí. E não conseguem. Deixa eu mostrar para vocês. Como que eu faço para tirar isso aí. Olha aqui, meus verdadeiros amigos. Muitos dizem que. Não tem uma barrinha de ferro. Se não tem uma barrinha. Pega uma barrona dessa aqui, ó. Tá? Se não tem uma barrinha. Pega uma barrona. Pega um pé de cabra. Qualquer coisa. Tem gente que nem sabe o que é pé de cabra, né? Vai lá e quer cortar o pé da cabra para tirar. Fazer uma. Uma barra, né? Olha aqui, gente. É assim, ó. Pé de cabra é aquele de arrancar prego, tá, pessoal? Que a gente compra no material de construção. Na ferragem hidráulico lá. Olha aqui. Coloca esse pino aqui em cima. Ali, ó. Tá? Eu vou arrumar a câmera aqui firme. Para poder mostrar para vocês quando eu estou batendo. Olha aí, amigos. Olha aí, amigos. Como que faz? Colocamos a ponta da barra em cima do parafuso. Primeiro nós afrouxamos ele umas sete e oito voltas. Depois que ele estiver frouxo, afrouxou um pouco, não tira ele. Sete, oito voltinhas, não tira ele, tá? Então, daí você faz isso aqui, ó. Bate em cima aqui, ó. Segura. Só não vai dar na mão, tá? Cuida para não dar na mão aqui, ó. Fácil da martelada aqui. Então, se você não tem pontaria boa, protege a mão aí com alguma coisa. Ou segura com alicate aqui, ó. Dá para pegar o alicate aqui, ó. Fazer de conta que a minha mão é alicate. Segura com alicate e depois eu bater, certo? Tem gente que vai bater aqui, ó. Já dá aqui na mão, lá na unha, né? Tem que ter cuidado, se machuca e dói, hein? Então, faz isso aqui, ó. Tá? Eu não vou ficar olhando para a câmera, não. Eu vou olhar aqui, senão eu vou dar na minha mão também. Então, pessoal, coloca em cima do pino lá, ó, do parafuso. Depois que afrouxou ele, bate assim, ó. Tem medo de bater assim? Bate deitado no martelo. É mais difícil você machucar a mão. Vai lá. Tá? Uma batida. Deixa eu ver se desceu. Nesse aqui foi só uma batida, tá? Desceu rapidinho, certo? Porque o ferro é pesado, então não precisa nem bater forte. Então, pessoal, agora você bateu, você vai lá com a mão, experimenta, vê se desceu. Vamos ver. Com a mão. Fica escuro aqui dentro, mas nós temos que se virar, né? Olha, desceu, ótimo. Desceu. Ó, escuta aqui, ó. Puxa para cima e para baixo, ó. Tá? Desceu tranquilamente. Agora, já que ele desceu, e eu quero mostrar para vocês melhor, o que eu vou fazer? Eu vou levantar essa parte aqui da máquina e vou tirar de vez esse cesto para vocês verem como não é o bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças que eu falo, galera, não é que o bicho tenha mesmo sete cabeças. É que tem pessoas que ele acha tudo difícil. Já eu sou bem diferente. Para mim, não há impossível. Eu não acredito no impossível. Eu acredito que tudo é possível. Primeiro, tem que ter determinação, coragem, força de vontade, acreditar que é capaz. Agora, quando você vai fazer alguma coisa pensando que você não é capaz, daí não vai mesmo. Olha aqui, bateu, a cunha solta. Aí você pega o cesto e dá uma balançadinha assim, ó. Puxando para cima. Balançando e puxando. E ele vem na minha mão. Olha aí. Agora, quero falar para vocês. A cunha está bem aqui. Olha aqui ela. Vou virar para o claro aqui para vocês poderem ver. Olha aqui, ó. Essa é a cunha. Tá, pessoal? Essa aqui é a cunha. Não é preciso tirar. Entendeu? Não precisa tirar a cunha inteira daqui, ó. Ela fica aqui. E o parafuso está lá. Você só soltou ele aqui, ó. Você afrouxou ele um pouco. Olha o furo dele aqui. Só que ele está do lado de lá. Quando você tirou, tudo bem. Faz todo o trabalho que você tiver que fazer na máquina. Na hora de montar, leva do mesmo jeito que está assim. Quando colocou lá no eixo, você só aperta e pronto. Está feito o trabalho. Entenderam, amigos? Não é uma coisa difícil. É uma coisa muito fácil. Muito simples. Fazer a troca desse sistema aqui. Tirar um e colocar o outro. Ou então, você tira isso aqui. Não é para colocar o outro. Isso aqui nunca estraga. É muito raro acontecer. Estraga, mas é muito raro. Então, quando você tira o cesto, é porque você vai trocar rolamento, vai trocar retentor, vai trocar o tubo de repente. Então, você vai tirar. Mas depois, você coloca de novo com a mesma cunha, com o mesmo parafuso. Só se caso acontecer de quebrar o parafuso. Tudo bem? No próximo vídeo, eu ensino para você tirar o parafuso quando quebra. Valeu? Até o próximo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Se inscreva no canal. Não esquece de mim aí. Tchau. Deus abençoe.